Alex Silva Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. O que já está definido, o que já está certo, fiquei sabendo que tem um projeto muito belíssimo que está rolando no Congresso, que é o pagamento deste terceiro ao BPC Lois. Esse projeto segue tramitando no Congresso, a gente fica perguntando quando é que finalmente será votado, hein? Seria muito bom esse projeto ser aprovado, o deste terceiro dos beneficiários do BPC Lois. Tem um projeto pronto para isso, assim também como o projeto do deste terceiro para os beneficiários do Auxílio Brasil. Mais um projeto que está tramitando no Congresso e não segue definição, não segue quando é que a gente vai saber se vai ser aprovado ou não. Você vê que tem projetos belíssimos. Projeto, por exemplo, do reajuste, de um aumento, de um possível aumento dentro do Programa Auxílio Brasil, dos atuais 400, para que permaneça 400 de forma permanente esse ano de 2022 e também o ano de 2023. Depende de quê? De conseguir uma fonte para pagar 2023. E para 2022 já tem uma fonte, que é a PEC 23, a PEC dos Precatórios. E por que o Congresso não define logo isso? Já estamos aí em várias sessões acompanhando e nada é definido. É uma situação delicada, né? A gente observa que tem muita coisa que tem que dar prioridade. Eu sempre digo o seguinte, que se o Congresso está dando prioridade em ajudar a população, então merece todo o respeito. Se o Congresso não decide a situação dos beneficiários do Auxílio Brasil sobre um possível aumento, sobre a permanência dos 400 reais ou 500 reais para 2023 no Auxílio Brasil, depende muito da população. Por isso eu sempre digo que você que deseja que o Brasil continue desse jeito, vote nos mesmos parlamentares que aí estão. Vote no mesmo presidente, vote nos mesmos governadores, vote nos mesmos deputados estaduais, federais, enfim. Agora, quando a gente quer mudança, a gente tem que pensar, quem merece permanecer no mandato, vota. Quem não merece, troca. É simples assim, tá? Agora, isso depende muito de cada população, né? O povo tem um governo que merece. O povo tem um governo que merece. Muita gente, às vezes, diz assim, Alex, eu não sinto representatividade, não sinto que o meu deputado me represente. Por quê? Não muda. Você tem deputado a um mandato, dois, três, quatro, cinco mandatos, já estão ali podres e ricos e o sistema não muda porque eles não querem. O Brasil tem a grande chance, o povo brasileiro tem a grande chance de mudar tudo esse ano. É um ano de mudar, é um ano de mudanças, um ano para melhorar. Se você não estiver pensando no seu futuro, pense no futuro dos seus filhos, dos seus netos. O que é que você deseja desse Brasil? Tem que rever, né? Eu fico... Muita gente acompanha, né? E eu fico indignado quando tem parlamentar que em pleno século XXI compra votos, a lei proíbe. Tem gente que recebe, eu também não sou contra, tem gente que precisa, mesmo pegando esse valor, pegando troca de votos, isso é errado, né? Muito errado. Mas não vote, não venda seu voto. Não venda. Esse é o ano onde tem muitos assessores, muitos que se dizem lideranças, né? Começa a manter o contato, ó, o deputado fulano do tal, tá querendo saber o que é que você tá precisando, a gente vai dar uma ajuda a você, agora vote nele. Vai estar assim, de assessor, de liderança, que vão aparecer, batendo na sua casa. Pense nisso. Independente de qualquer coisa, você já para e pensa, já estão querendo comprar meu voto. Não vote, não vote. Ah, Alex, mas ele me deu 100 reais, 200 reais, me deu uma dentadura, uma chapa, me deu um gás de cozinha, pagou minha conta de água, de luz e energia. Não importa. Não vote pessoas assim. Eles estão comprando o seu voto, estão comprando a sua dignidade. Reveja isso, tá? Reveja isso. Tá na hora de mudar o Brasil. Dá uma repaginada. Brasil, nós já estaríamos... Se a gente mudar o sistema, para mudar o sistema, tem que mudar os parlamentares. Essa é a grande verdade. Não adianta mudar meia dúzia de políticos e deixar a grande maioria, as raposas velhas, de novo. Mais um mandato, mais um mandato, mais um mandato. Não acaba nada. Nunca vai acabar. É um ciclo vicioso. Político, ele sente o gostinho de como é bom ser político, ganha dinheiro, paga, recebe tudo adiantado, tem ajuda paletó, ajuda gasolina, salário pago em dia, tem todos os direitos, décimo terceiro, tem benefício para ele, para toda a sua família, tem plano de saúde. E você? O que é que você tem? Desemprego? Não tem nenhum auxílio permanente? Não tem nenhum... Tem nada. A verdade é essa. Repense, tá? Repense. Quem quer mudar o Brasil tem que pensar agora. Pensar em mudanças, tá? Pensar em mudanças. Lógico, a gente tem bons parlamentares que merecem continuar. Mas a grande maioria, se a gente observar, tem gente aí que não precisa. Tem gente aí que tem que mudar, gente. Não existe. A gente tem que pensar no nosso futuro, tá? Olha aí a prova aí. O tempo. A gente tá esperando sair essa decisão pra definir o futuro aí dessa medida provisória. Muita gente diz, Alex, será que vai ter aumento de 400 pra 500 reais? Alex, esse aumento que teve no Vale Gás, um real. Era 50 em fevereiro, agora vai pagar um real. Pensa no aumento de 51 reais. Projeto 10 terceiro pra aprovar aí pro Auxílio Brasil. Tá na Câmara. Tá no Congresso. dobrar o número de beneficiários no Vale Gás de 5,58 pra 11 milhões de pessoas. Tá lá no Congresso. Por que que não é votado? Passou no Senado, tá na Câmara. Você tá entendendo aí? Tem que entender qual a sua prioridade. Qual é a sua prioridade? Você quer permanecer mais quatro anos aí com esse Brasil do mesmo jeito? Com governadores desse jeito? Parlamentares, né? Deputados, senadores desse jeito? Para mudar, vamos repaginar. Tá na hora de mudanças. Tá na hora. Como é que você tá, hein? Tudo bem? Como é que tá? A família tá bem? Desejar pra você um dia abençoado por Deus que dê tudo certo. Que dê tudo certo pra você, pra toda a sua família. Já peço pra você dar aquele joinha, aquele like maroto. É importante você fazer isso aqui agora porque a gente vai se envolver com o assunto. Se deixar pra depois termina esquecendo, tá? Você que tá visitando a gente pela primeira vez, ó. Aqui é pra você se inscrever. Tá vendo aqui o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar a você. Combinado? Fez isso? Deixa eu logo tirar aqui as dúvidas. Vamos lá ver logo a questão do Vale Gás. Vale Gás, eu já confirmei pra você que teve o aumento de R$ 1. Pensionamento, pagou R$ 50, agora vai pagar R$ 51. Tá? Abril, quem recebeu em janeiro e fevereiro volta a receber agora em abril, R$ 51. Os novos benefícios reais, a gente tá dependendo agora do orçamento, né? Do Congresso, pra poder ter mais famílias. O que já tá certo, definindo aqui, tem mais famílias recebendo, ou seja, mais famílias agora em abril no Auxílio Brasil, já é certo, ou seja, o governo já confirmou através do seu ministro Bento, ministro da Cidadania, uma nova fila tá sendo zerada, ou seja, mais famílias estão entrando agora, vamos passar desses R$ 18,07 milhões de brasileiros. O projeto do auxílio permanente de R$ 1.200,00 as mães segue ainda, não foi aprovado, passou em apenas uma comissão. Atenção mães, as mães-chefes que estão perguntando como tá o projeto, o projeto tá parado, tá? Segue parado no Congresso, passou na primeira comissão em novembro, aí veio dezembro, janeiro e recesso, fevereiro, março, abril, agora nada. Tá parado o projeto das mães de R$ 1.200,00. Então, você que é mãe, que tem esperança, tá aguardando, ainda não passou pela segunda comissão, precisa passar em três comissões, só passou em uma. Então, as mães que estão aguardando a avaliação desse projeto, tá parado. O auxílio permanente de R$ 1.200,00 está parado, tá? Ok? Projeto 10 terceiro do auxílio Brasil, tá parado. Projeto 10 terceiro do BPC, tem um projeto pronto, tá parado. É, eu tô só dando uma atualizada pra você entender o que é que tá acontecendo nesse momento, tá? Bora dar uma olhadinha aqui nos pagamentos, pagamentos de abril do auxílio Brasil, pagamentos do dia 14, final do NIS 1, pagamentos com final do NIS 2, próxima segunda-feira, dia 18, pagamentos no final do NIS 3, terça-feira, dia 19 de abril, pagamentos final do NIS 4, dia 20 de abril, pula o feriadão do dia 21, vai pro dia 22, final do NIS 5, final do NIS 6, dia 25 de abril, final do NIS 7, 26 de abril, final do NIS 8, 27 de abril, final do NIS 9, 28 de abril, encerra dia 29 de abril com final do NIS 0, portanto, esse aí é o calendário, tá? Deixa eu dar uma informação sobre esse projeto que tá rolando, é um projeto do BPC, que tem muita gente na expectativa, mas será que realmente vai ser aprovado esse teste testeiro pro BPC Luas? atenção você que é do BPC Luas, uma das grandes dúvidas dos beneficiários é justamente referente ao 10 terceiro salário do BPC Luas nesse ano, e é o seguinte, o BPC, eu lembro que é um benefício assistencial, que obteve, sobretudo, várias mudanças nesse ano, e aí, antes de mais nada, e o principal direito aí é o empréstimo consignado, tá? Essa mudança deu direito a todos os segurados pertencentes a esse grupo, a retirar primordialmente 40% do seu salário em empréstimo consignado, entretanto, com essa liberação gerou dúvidas se agora esses mesmos cidadãos do BPC Luas terão direito também ao 10 terceiro salário em 2022. Eu lembro que quem tem direito ao 10 terceiro salário os assegurados do INSS que recebem algum dos seguintes benefícios. Então, hoje, quem tem direito ao 10 terceiro salário do INSS, além dos aposentados, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão e salário maternidade, esses têm direito a décimo terceiro. no caso dos beneficiários do BPC, lamentavelmente, não é pago esse décimo terceiro. E muita gente fica perguntando era para a gente ter direito também? Era, era para ter. Existe um projeto de lei no qual desse abono natalino e, em outras palavras, 10 terceiro para os beneficiários do BPC Luas. Portanto, a gente aguarda um dia, um dia, o Congresso definia esse projeto, mas até hoje ficou arquivado. Então, muita gente que fica perguntando o Alex, deveria ter sido aprovado o 10 terceiro do BPC Luas, né? Deveria. Vocês lembram de 2020? Eu recordo 2020, onde até o dia 25 de março de 2020 estava para ser votado o Bolsa Família, o 10 terceiro. E o 10 terceiro naquela ocasião ia ser aprovado. Mas, depois de meses, a gente descobriu que os parlamentares não aprovaram o 10 terceiro do Bolsa Família porque estava incluso também o projeto de aprovar o BPC. E qual era o argumento na época? O argumento do governo era que ia ser um estrago, ou seja, ia ser muito dinheiro porque o BPC Luas tem direito a um salário mínimo. Quem recebe BPC recebe um salário mínimo, hoje dá 1.212. E o Bolsa Família, na época, em 2020, antes da pandemia, pagava bem menos, pagava 41, 89, 130 reais. Então, para você, no primeiro ano, inclusive, o governo Bolsonaro chegou a pagar o 10 terceiro e havia uma expectativa de ser aprovado o 10 terceiro do Bolsa Família, ia ser um auxílio permanente. Só que, como colocaram lá o 10 terceiro do BPC junto com o 10 terceiro do Bolsa Família, aí, eram duas situações que deveriam ser votadas, só que juntaram tudo e aí foi reprovada, deixaram caducar. Ou seja, se fosse para aprovar o 10 terceiro do Bolsa Família e 2020, teria sido aprovado. Hoje, quem era beneficiado do Auxílio Brasil, que saiu do Bolsa Família, já estaria recebendo o 10 terceiro todo ano. Por que não foi aprovado? Porque inventaram de colocar na época o BPC e o BPC, o valor era maior, era um salário mínimo e aí o Congresso, o governo resolveu frear. Opa, a gente não vai votar nisso, não, vai levando aí até vencer, até caducar. Resultado, caducou. Chegou dia 25 de março, não houve votação. Resultado, hoje, existem agora dois projetos diferentes. Um projeto, o 10 terceiro, que trata do Auxílio Brasil e um projeto do 10 terceiro do BPC Lois. Agora é separado os projetos. Por que não foi separado naquela época? Se fosse separado, Bolsa Família teria sido aprovado o 10 terceiro. Aí agora é que dividiram. Não, tem o projeto do BPC, 10 terceiro e tem o projeto do Auxílio Brasil separado, os dois. Se eles tivessem separados naquela época, tinha sido aprovado. Sabia disso? Pois é, não aprovaram porque acharam o valor alto num salário mínimo do BPC. A gente fica observando e os salários dos nossos parlamentares altíssimos. A gente acompanhou a questão da aprovação do fundão, o fundo eleitoral que foi aprovado e aí o próprio presidente Bolsonaro na época tinha vetado. Aí o Congresso se reuniu e derrubou o veto. O fundão é o seguinte, é usar dinheiro público, dinheiro que poderia ser usado em segurança, economia, saúde, educação, ajudar a população, as pobres. Não, pega esse dinheiro e vamos fazer política. Toma aqui um vale de gasolina, toma aqui ajuda para fazer política. Divide isso aí com os maiores partidos. Pronto, foi aprovado aí. Mais de 5 bilhões de reais, 5 bilhões de reais. Imagina aí, você pega 5 bilhões de reais, 5 bilhões de reais, quantas famílias a 400 reais poderiam ser ajudadas? Fazendo um cálculo rápido, só para você entender, para fazer um cálculo rápido aqui. Se a gente tem, se o governo, o Congresso aprovou aí 5 bilhões de reais, então quantas famílias poderiam estar recebendo 400 reais de auxílio Brasil hoje? Então, bora fazer um cálculo. Eu pego aqui 5, 5 mil, aí 5 milhões, 5 bilhões, 5 bilhões, aí vou dividir, 5 bilhões dividido por 400 reais, para ver quantas famílias teriam direito. 12 mil e 500 famílias. É isso? 12 mil e 500 famílias. É brincadeira o negócio desse? Daria para ajudar aí. 12 mil e 500 famílias. É brincadeira isso? Rapaz, é coisa. É coisa. Eu estou corrigindo aqui, não é 12 mil e 500 não, são 12 milhões. 12 milhões e 500 mil famílias. 12 milhões e 500 mil famílias. Só corrigindo, eu falei 12 mil, não é 12 mil. 12 milhões. Agora que eu vi aqui, deixa eu ver aqui, se dá para ver aqui. Aqui, deixa eu ver aqui. 12 milhões, olha aí, 12 milhões e 500 mil. 12 milhões e 500 mil famílias. Isso quer dizer o que, Alex? Isso aqui justamente daria, olha só a situação, olha só a situação. Que coisa. Já pensou? Quantas famílias hoje são ajudadas? 18,07 milhões. 18,07 milhões. Com esse dinheiro do fundão, mais de 5 bilhões, daria para ajudar mais da metade das famílias que hoje recebem o Brasil. 12 milhões e 500 mil famílias poderiam ser ajudadas. É o retrato do fundão. O fundo eleitoral. Depois de uma dessa, vou deixar com você, tá? Olha, gente, expectativa segue, sobre as novas famílias, se vão ter direito a receber o Vale Gás, o Auxílio Brasil ou não. Comenta aqui se você já fez a sua consulta no seu auxílio. Já fez a consulta no seu aplicativo? Já viu lá se está direitinho batendo uns 400 reais? Comenta aqui. Alex, já fiz minha consulta, já apareceu aqui o valor. Estou assistindo o Brasil, já está aparecendo uns 400 reais. Já está aparecendo o meu Vale Gás, o meu auxílio gás. Comenta aqui. Comenta também se não estiver aparecendo. Alex, eu estou fazendo a consulta, não está aparecendo o meu valor. Nem o Vale Gás apareceu. É importante para a gente ter uma ideia aqui quais são as famílias nesse momento que estão recebendo. Tá bom? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam informadas. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. A gente continua com o nosso trabalho sério, investigando, pesquisando, aguardando quando é, finalmente, que haverá essa votação, quando é que vai ter um reajuste de fato para 500 reais. A gente está na expectativa. Quando é que os projetos do 13º do Auxílio Brasil, o projeto do BPC, do 13º do BPC Luas, quando será votado? Porque existe esse projeto, projeto que a gente está esperando com ansiedade. Quando é que vai, finalmente, o Congresso definir esses projetos que tanta gente está reclamando. Auxílio permanente de 1.200 reais das mães. A gente precisa estar acompanhando tudo isso. A medida provisória que vale até o dia 16 de maio. O governo sabe que vai aprovar, tem a maioria, mas a gente quer saber se eles vão definir também para 2023. 2022 até dezembro vão pagar os 400. Isso a gente não tem nem dúvida. A nossa preocupação é 2023 se vai permanecer também os 400 ou se vai ser reajustado para 500 reais. Tudo isso a gente precisa ficar de olhos abertos na expectativa em Brasília. Forte abraço, pessoal. Segue a gente lá no Instagram. Vai lá. Blog Alex Silva. Um excelente dia a todos. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.